Olá amigos da TV Impacto, aqui quem fala é Alain Patrick, o porta-voz do povo, levando sempre assuntos de interesse da nossa população. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é de grande interesse da nossa população, que é sobre saúde. Saúde no sentido de pessoas que precisam de serviços da nossa área da saúde, da saúde pública. E hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio da TV Impacto o senhor Miguel Maciel. Ele que é presidente da Associação dos Pacientes Renais Crônicos e Transplantados do Oeste do Pará. E ele vai falar um pouquinho sobre a realidade do setor de hemodiálise lá do Hospital Municipal de Santarém. O que os pacientes têm passado? Como é que está sendo o atendimento? Como é a estrutura que Santarém está oferecendo para os pacientes que sofrem dessa enfermidade, dessa doença? Como eles estão sendo tratados? Qual é a burocracia que está aparecendo no contexto lá do Hospital Municipal de Santarém? O que está faltando e o que precisa ser feito para melhorar? Acredito que numa visão de quem está vivendo isso, na perspectiva de uma pessoa que vive isso, está acompanhando desde o início tudo o que vem acontecendo nesta área, com toda certeza nós vamos ter uma boa opinião sobre o assunto. Portanto, seja muito bem-vindo à TV Impacto. Bom dia, Alain. A situação no Hospital Municipal é grave. Já passou, estamos chegando no gravíssimo já da situação. Nós temos praticamente mais de 30 pacientes internados, aguardando vaga para fazer hemodiálise. Nós temos um cadastrado dentro do programa, cerca de 65 pacientes que fazem hemodiálise já, ou fazem às 4 horas e vão para a sua residência. Só que ontem começou a agravar ainda mais a situação, porque nós temos 4 máquinas reservas quebradas, que estão precisando de manutenção, e a Secretaria de Saúde, através da OAS, não está dando essa manutenção correta, e elas já estão mais de 4, 3 meses paradas. E ontem quebrou mais 2 máquinas que são do salão. São 10 máquinas do salão branco, onde as pessoas fazem o tratamento. E essas 2 máquinas quebraram, tirando 12 pessoas que necessitam fazer o tratamento. Então, os médicos têm que fazer malabarismo para saber quem é que vai dializar ou não. E, para fazer esse atendimento, tiveram que reduzir também o horário dos pacientes que já estão no programa, de 4 horas para 3 horas e meia. São 10 máquinas, sendo que 2 quebraram. 2 quebraram. Então, são 6 máquinas que estão precisando de manutenção urgente. E ontem foi uma realidade. Hoje, não sei como é que está o serviço lá, mas os médicos, ontem, o Dr. Emanuel, que estava de serviço ontem, fui lá por volta de 21 horas. E ele me falou que a situação é grave. Liguei para a Dra. Lilian Braga, que é promotora de justiça na área da saúde, que ela ouvisse a situação e fizesse alguma coisa de imediato. Mas, como sempre no Ministério Público, a gente tem que registrar um boletim de ocorrência, registrar a situação através de ofícios, vou ter que fazer isso hoje e estar direcionando ao MP. Mas, de antemão, a situação é essa. De extrema necessidade do poder público fazer o DVD e conseguir novas máquinas. Nós temos poltronas que estão com 12 anos em uso. Entendeu? As poltronas que os pacientes fazem lá estão todas corruídas, com ácaros. Quando eu estava no Conselho Estadual de Saúde, eu fiz um levantamento para o Conselho, para o Ministério da Saúde e também para o juízo da Sexta Vara Cível, que está acompanhando o caso. E foi detectado colônia de ácaro, de fungos, precisando fazer uma reforma com urgência dentro do serviço. Falta de lâmpadas, ar-condicionado desquebrado. Então, o serviço está sucateado. A OES que assumiu, ela, dentro do contrato, ela não pode atuar dentro do serviço de hemodiários. Fomos levar também ao Conselho essa situação e a Secretaria da Saúde informou que eles estariam assumindo o serviço. Só que não é o que está acontecendo. A OES continua dentro do serviço porque todo o insumo ou qualquer situação que precise de medicamento ou materiais que precisem fazer a verificação de pressão que estejam quebrados, tem que solicitar para a OES. Então, a Secretaria de Saúde, ela está fazendo um jogo duplo. Entendeu? Ela está recebendo do governo estadual 200 mil de contrapartida que a SESPA repassa. Sendo que esse dinheiro a gente não sabe para onde está sendo conduzido. Porque ele recebe também do fundo fundo a fundo do Ministério da Saúde um valor de cento e poucos mil. Quase cento e oitenta mil. Então, o serviço por si só já se bancava com essa ajuda de dezentos mil. Dá trezentos e oitenta mil só o serviço de modificação do municipal. Isso para dez máquinas. Para o serviço rodar mesmo sem precisar, ele precisaria de vinte máquinas. Vinte máquinas. Vinte máquinas. Hoje, o regional está com a capacidade superlotada também. Porque há uns seis meses atrás ele abriu novamente o quarto turno de segunda a segunda e está com duzentos pacientes só na hemodiálise. Tem a peritoneal com trinta e seis pacientes e também transplante. Já tirando bastante pessoas da fila. Mas o serviço é porta aberta do município. Abrange os dezenove municípios próximos. Isso, pessoas vindo de outras regiões também que às vezes vêm por conta própria e aqui quando precisam da máquina tem que ficar internado. Então, a situação do serviço de imediato do hospital municipal está precisando com urgência do poder público atuar porque da forma que está as pessoas vão começar a morrer. e a solução que nós temos para chamar a atenção do poder público é que a população os pacientes e acompanhantes com a situação que está está forçando com que a associação tome uma medida drástica. O qual seria? interditar Barão do Rio Branco com os pacientes e acompanhantes e fazer uma manifestação para que a gente tenha ouvidos. E a gente não quer isso. A gente quer que o poder público venha conversar conosco, mostre as soluções que ele tem, principalmente o governo do Estado porque se eu dou para você 200 mil reais eu tenho que ter um acompanhamento desse dinheiro. Uma fiscalização. Uma fiscalização. O que a SESPA não está fazendo dentro do Serviço de Mundo Diário. O Conselho de Saúde ele tem fiscalizado isso? O Conselho de Saúde eu já levei uma demanda para eles com SESPA, AOS, governo municipal e ficou de trocar as poltronas em 15 dias, em poucos dias até já estar com mais de dois meses, quatro, três meses essa conversa. E o governo, o Conselho Municipal ele não está atuando dentro do Serviço porque ele é sabedor da situação. Nós já fomos várias vezes no Conselho registrei já um boletim de ocorrência lá no Conselho. O Conselho Estadual também é ciente da situação dentro do município porque a Belina Soares é uma representante do Conselho Estadual do qual faz parte da Associação de Belém dos Reinais Crônicos e Transplantados no Estado e eu estou passando diretamente tudo o que está acontecendo para o Conselho para a Conselheira que é a Belina e os médicos são sabedores de toda situação estão com medo do que pode vir a acontecer porque eles que estão à frente da situação já me levaram ao conhecimento que do jeito que está querem abandonar o serviço porque eles estão correndo risco também não só os pacientes mas como eles porque um paciente teu que está na tua responsabilidade médica vem a falecer por falta de uma estrutura adequada ele não vai abrir um processo contra a Secretaria de Saúde nem contra a OES ele vai abrir um processo contra você Miguel só para a gente contextualizar um pouquinho melhor tem muita gente que nos acompanha através da web da internet mas tem muitos também que não não entendem não conhecem não sabem o procedimento que uma pessoa que um paciente renal tem que se submeter no caso para poder as pessoas entenderem melhor porque como ele acabou de dizer precisava-se de mais ou menos umas 20 máquinas para que o serviço rodasse de forma correta né ele acabou de passar informações que tem duas máquinas que estão com problema sendo que são apenas 10 e o hospital municipal de Santarém são 6 ao todo são 6 ao todo e o hospital municipal de Santarém são portas abertas para atender outros pacientes renais e transplantados de outras localidades de outros municípios portanto então a precarização é evidente mas para poder as pessoas entenderem melhor o que um paciente de renal crônico ele tem que submeter porque o que ele tem que passar periodicamente através dessas máquinas o que ele faz um paciente renal que tem várias categorias né de 1 a 5 a categoria 5 é renal crônico que precisa de dializar então ele dializa 3 vezes na semana 4 horas hemodiálise já significa diária né então ele precisa de 3 sessões na semana nosso rim funciona 24 horas ele vai fazer as 4 horas para limpar todas aquelas impurezas que o nosso organismo produz aquilo que um rim normal faria que não tivesse com essa deficiência a máquina vai fazer limpar o sangue dar oxigenação fazer todo o processo que o rim faz né quando você reduz o tratamento porque é o seguinte é as partículas sanguíneas só começam a ser quebradas depois de 3 horas de sessão né é que o sangue começa a ser é igual como se fosse um açaí batido né começa a sair aquele sumo né fino para ser consumido então todas aquelas impurezas vão ficar no capilar né e ali vai começar a quebrar as partículas limpar realmente o seu sangue então 4 horas 1 hora para fazer todo esse processo as 4 horas é que dá uma qualidade de vida melhor para o paciente quando você reduz o horário você quebra a qualidade de vida daquele paciente que já está no programa que precisa das 4 horas o que está internado ele vai fazer hemodiálise porque ele vai fazer 3 horas 3 horas e meia para tirar o excesso de líquido fazer uma limpeza dentro do possível para que ele tenha uma sobrevida até conseguir encaixar dentro do programa só que na situação que nós estamos acontecendo dentro do do município os pacientes que já estão no programa que precisam das 4 horas por lei garantido eles não estão fazendo e que estão internados também não estão fazendo porque o médico é que vai escolher aquele que está precisando urgência daquele tratamento entendeu então vai tirar um paciente que está da maca fazendo sua sessão interromper para que aquele que está internado não venha a falecer que está no risco de morte como está essa situação de 8 máquinas somente funcionando duas que estavam funcionando vai tirar 12 pacientes que porventura fariam naquele dia então está se instalando caos porque se quebrar mais uma máquina aí a situação piora cada vez mais vai ficar igual 2012 que nós tivemos que fazer sério junto ao governo estadual né câmara de vereadores para que a gente fosse ouvido mostrar a situação então o que está acontecendo é isso novamente dentro do município o hospital regional ele também ele faz esse tipo de tratamento né ele faz o tipo de tratamento só que a porta fechada está garantido as 4 horas dos pacientes não está acontecendo essa calamidade que está acontecendo no município porque ele é porta fechada ele já tem dentro do seu teto né aqueles pacientes que já estão cadastrados então aqui eles estão garantidos aqui estão garantidos a sessão todo procedimento médico agora aqui está no município felizmente está correndo risco de vida por omissão do governo municipal porque se eu sou secretário de saúde eu tenho que estar atento a que está acontecendo né ela junto com a OS né tem que estar alinhado porque o hospital municipal atende toda essa região então ela tem que estar não só com máquinas reserva mas mantendo também contato com o governo estadual para que ele venha socorrer o município o mais rápido possível Seu Miguel algum tempo atrás o prefeito ele passou a responsabilidade do setor de hemodiálise para o estado né aí nós começamos agora em off e o Seu Miguel me deu a informação e já retornou novamente para o município né foi compartilhado né as responsabilidades o município e nós sabemos que lá no hospital municipal hoje quem está administrando de fato é uma OS uma organização social pan-americana pan-americana nós sabemos que muitas melhorias estão acontecendo no hospital nós já tivemos o restaurante nós visitamos vimos o novo laboratório também que é um dos melhores eu acredito até do oeste do Pará mas nós sabemos que o setor de hemodiálise está embutido no hospital municipal de Santarém você acabou de dizer também que para conseguir qualquer tipo de insumo que já são insuficientes e de pouca qualidade precisa de uma burocracia muito grande tem que passar por autorizações e tudo mais é uma burocracia grande temos máquinas reduzidas insumos de péssima qualidade e para ter acesso tanto ao atendimento quanto a esses insumos precisa passar pela OS o que a OS se pronuncia o que eles estão se pronunciando com relação a essa situação de hálise olha segundo os médicos eles informam que é com municência que seria municipal de saúde mas toda e qualquer ação que fosse tomada dentro do da hemodiálise tem que passar pela direção então de fato quem está assumindo o serviço da hemodiálise é a OS porque eles que estão fazendo a manutenção das máquinas eles que fornecem os insumos para os banhos para rodar o serviço precisa de cateto precisa de materiais descartáveis quem fornece é a OS e ainda mais tem nota técnica que eles não são desconhecedores né que tem é estipulado em lei né tem tudo isto é através de procedimentos que já são mundiais né e eles fazem é recomendações para o serviço por exemplo a aferição de pressão né eles encaminham um aparelho ou dois para aferir a pressão dos pacientes sendo que quando o paciente está na máquina ele precisa de aferir a pressão dele praticamente cinco ou seis vezes quando ele está fazendo a a sessão e eles querem que faça a aferição uma vez né aí entrou o paciente aferir a pressão dele isso aí tem que aferir só que não é assim que funciona né é o material que precisa de um isolador né eles mandam aquele isolador molhou aquele isolador vai começar a apitar a máquina e eles mandam somente um precisa ter disponível no serviço aqueles isoladores qualquer tipo de material à vontade lá porque é um serviço que requer né um acompanhamento médico o médico para ligar um paciente ele tem que estar lá né para desligar o paciente o médico tem que estar lá então é um serviço de alta complexidade que a OAS ela no conselho municipal se descobriu que essa OAS está com apenas três meses de atendendo uma adentrando a serviços hospitalares né e por lei essa empresa nem deveria estar em Santarém porque ela teria que ter três anos de procedimentos hospitalares para ganhar essa licitação entendeu então isso foi descoberto tudo no conselho municipal ficou-se de se resolver essa questão né mas ela está dentro de Santarém né atendendo a população de Santarém atendendo um serviço de hemodiálise que seria da Secretaria Municipal de saúde então quem está praticamente comandando o serviço de hemodiálise fazendo todos os procedimentos é OS né então infelizmente a situação é essa né eu como paciente renal sou transplantado já há cinco anos é uma situação que tem que ser resolvida o mais rápido possível tá senhor Miguel para a gente finalizar aqui eu tenho uma pergunta para o senhor você acredita na tese de que por omissão do poder público municipal pode ocorrer mortes mortes desses pacientes que precisam disso diariamente olha a omissão ela já vem ocorrendo já há mais de três meses desde quando se trocou o secretário de saúde que era o Sinimbu né e a OS assumiu mudou-se praticamente todo o cronograma que existia na hemodiálise né então pessoas vêm a falecer né isso daí ninguém pode dizer assim não vou viver tanto quem determina quem vai viver é Deus mas nós temos hoje tecnologias né que te dão uma melhor qualidade de vida hemodiálise é uma delas transplante também mas da forma que está o serviço né pacientes precisando diarizar porque estão ali internados porque precisam de sessão e não tem máquina suficiente para te dar uma qualidade de vida você vai com certeza vir a obra né isso já está acontecendo né a gente não sabe se realmente mas se fizer um estudo dentro do encaminhar um paciente que faleceu que precisasse de hemodiálise lá para o Renato Chaves ia consertar que aquele paciente faleceu por falta de procedimentos necessários para salvar a vida dele entendeu então é essa questão o poder público municipal está omisso na situação porque ele é sabedor através de vários documentos e os médicos encaminham para ele para a Secretaria de Saúde e também a SESPA está sendo omissa porque não está cobrando e fiscalizando a Secretaria Municipal de Saúde muito bem então diante das suas declarações também diante dos seus esclarecimentos com relação a essa área acredito que é de fundamental importância até para a própria população estar ciente do que está acontecendo do que vocês estão passando nós queremos agradecer a sua presença aqui na TV Impact eu é que agradeço o espaço de estar mostrando a população santarina e também mundial porque o programa não vai ser só aqui a situação em que se encontram os pacientes renascrônicos internados e que fazem o tratamento de uma diálise no hospital municipal nós temos duas realidades um hospital que é o hospital regional de postes fechadas em que o paciente renal tem todo um amparo e a outra como se fosse o primo rico e o primo pobre então essa situação que nós estamos vivendo nos serviços mundiais no município muito bem amigos mas eu quero saber a sua opinião você cara telespectador da TV Impact diante de todas as declarações que foram colocadas pelo seu Miguel eu quero saber a sua opinião você tem algum parente você conhece alguém que está passando por esse tipo de problema de enfermidade que é paciente renal crônico você aí das cidades vizinhas você que pretende vir para Santarém para encarar uma situação como essa encarar um tratamento como esse diante dessas declarações diante desse serviço deficitário está tão evidente eu quero saber a sua opinião deixe nos comentários abaixo do vídeo curta e compartilhe também esse vídeo para que outras pessoas também tenham acesso a essas informações TV Impacto sempre levando a melhor notícia para você Música Música Legenda Adriana Zanotto